E aí rapaziada, Pim Pimenta aqui na área Eu estou aí rogando off stream Para o que? Para vocês Gameplay explicativa, você só vê no canal do Pim Pimenta Rapaziada, jogando off stream pra não tomar aquele ghost Vou jogar explicando e falando na moral aí Tamo com a Fátima Bernardes no meu time Sabem se quem goza aonde Não se esqueçam de já deixar o like, compartilhar o vídeo Falar caralho Pim Pim Valeu pela moral Me ensinou uns bagulho que eu não imaginava Holy Esse vídeo aí, não sei se vai ser engraçado Tá ligado meus mano, mas A ideia do bagulho É passear gameplay para vocês Jangado Esse cara é Challenger Que risada Challenger né rapaziada É o Jangado contra o Dikedo Mano, uma lane bem fácil Mano, todas as lanes aqui, esse jogo é bom pra gankar Aqui eu não curto muito gankar de game É a lane da Kali, porque ela não tem CC Mas ela tem dano Dependendo aí, se tiver uma janela eu ganho que midi Que midi fica mais viável nível 6 Estou startando com o Johnson e a Pérola Vai ficar mais rápido pra fazer a tia mate Fala pra gerar venda cover aqui mano Que se os caras invadirem, tá bom pra nós Foda Olha lá, os caras vieram invadir o Chaco Os caras são espertos Pegou uma FB, mas Pelo menos eu não me fodi Se jogasse que tivesse ali teria dado bem melhor mano Flechou foi a Morgana Se pá que ela tá sem flash Se pá não né, ela tá sem flash Ó, bot tá bot, top tá midi, start to head Mano, é um Atrox velho Os Atrox que eu tenho jogado contra são bem forehead velho Eles tão fazendo tipo 80 campos Eu vou vir caetando o blue aqui pra cima Sempre batendo atrás do blue Pra trocar a passiva Tô colando meu parça Vou ver um pouco a XP, mas tá mech Vai tá aqui Olha ele Peguei o tracking dele, ele tá fudidão Ele vai entrar na minha jungle, certeza Ele acha que invadir a jungle dele E vai tentar responder aqui Eita, pior que não Ah, ele aqui Ué, mano, esse path que o Atrox fez eu não entendi nada Mas eu achei que ele fosse estar aqui Até que eu errei, eu podia ter pegado o blue dele Rinkizada e trinquetizada O foda é que eu tô indo sem bota, mano Fiquei meio atrás, velho Se tivesse dado o bye da bota, mano Se pá que eu matava ele, rapaziada Meio burro Matei Ele morre, né, velho Nossa, eu podia ter jogado a faca O cara se fudeu lá Tomou o 3 de sites Pegar o lobo dele ali Resetar e fazer o drag Vou roubar o lobo dele que eu tenho o time Vou resetar Eu preciso dar a bota, rapaziada, tá ligado? Pegar a bota é GG Pegar esse drag aí de água vai ser muito bom pra nós Foda que ele já perdeu duas barricadas ali no top O cara está ficando forte O impacto é legal, eu ganhei ele lá, mano Peguei o drag Eu não consigo ganhar o bot Vou invadir daqui a sala do Discord Eu tô fazendo vídeo pro YouTube, caralho Vai, velho Vai, o Giangado foi de base, esse pá O Giangado tá sequelando ali, velho O Giangado tá tiltado Falar pro Alistar para esse mid O Alistar vai dar o EZ da cara aqui Esse pá Era isso que eu queria Acertei o gank bot, rapaziada A gente já quebra a torre aqui e começa a rotar Ele respondeu no Arauto O Jinkedama vai cobrar, esse pá Pode, Jinkedama Que merda, velho Deu muito azar isso, velho Ah, se ele cobrar Mas os malucos se fuderam, filho Olha o Jinkedão, olha o Jinkedão Fazendo a Rapa Doni da Tia Mate E é isso, rapaziada Nós é quente demais, filho Chaco up, hein Vou garantir o dragão aqui Aproveitar que tá geral morto Espero que vocês curtam esse vídeo Esse jogo tá bem clean Não tem muito o que fazer Agora a gente vai top Levamos o bot Pegamos o Drake Tampando o Atrox, rapaziada Que visada a Challenger Eu acho que pode tá rolando um tease aqui, velho O Darius é muito ruim, velho Ah, o Darius é ruimzão mesmo Salve pro Dez for Flintstone Dez comprou aquela caixa de sucrilhos E atacou-me aí no Raiela Fala aí, Deus Menção honrosa aqui no vídeo do YouTube Que o Deizinho é meu freguês É o freguês do Pimpinho Pra quebrar a mídia Tem 10 caras, top Boa Boa Caralho Isso que eu elei É, esse Atrox aí Ele tava motivado, mano Eu fui tentar beitar ele Não deu certo Nossa, o Dinkedão pagou também Ai, esse Dinkedão Nossa, ainda bem que ele não morreu Nossa, Atrox pegou muito gold agora Ele entrou pro jogo Fiquei farpando Eu tomei no... Vai tá, Mac Rapazinha, anda Pegar drag Matar o meu... Meu mano Dez Ali a única coisa que eu fiz de diferente Foi esmaitar o sapo Pra garantir que eu fosse ficar vivo Da Shadow Pudding Quedo Que é meu Strong Side Que é o Strong Side O Strong Side é o cara mais forte do seu time Então sempre que você estiver jogando jungle, mano Você tem que jogar com o seu Strong Side Que é o cara que tá forte É o cara que vai carregar Vou dar uma calma pro cara Já fazer o drag Eu já vou estartar o Baron Se o cara fizer o drag rapidão, mano Já vou estartar o Baron Esse mano tá abusado, hein, mano E essa calma aqui, rapaziada De fazer o drag e já estartar o Baron Eita porra Ih, fodeu Aí, bro Ah, tá o Orph Tem dois caras de Baron Vamos continuar com o 3-1 E é isso Já o Ivo do Mid aqui pra ter pressão O Jean Gado tá sem flash A Margana tá bem papel O Darius tá na Disney, mano É, o Days for Flay Days for Fun Todo mundo sabe que comeu Comprou lá uns Sucrilhos no mercado Ganhou lá o Raelo aqui no... Veio um bilhetinho, pá Digitou lá e pegou o Raelo, né, rapaziada Vamos me dar fome Cara, lá se eles saírem Já tá bom, mano Mas aqui a gente já vai pegar tudo, já Mano, eu ainda vou ser mais ganancioso, filho E vou pegar lá do Mid Acabou o jogo, rapaziada Eu vou lutar só porque nós é nós Uh, papi Podia ter jogado melhor Jogador O cara quer ver o corpo nu, filho Não vai ganhar, não Tomek Pegar o drag que vai nascer A dica que eu dou, mano Tá jogando jungle Controla todos os drags, tio Se não der pra fazer O arg não deixa o cara fazer, tio O time tá dando umas trolladas desnecessárias Coisa que você só vê no Raelo Mas você não vê no competitivo Ah, você vê no competitivo também Mas... Desnecessário, tá ligado? Não tinha por que fazer isso Mano, vou fazer um estrago aqui, mano Tá podendo fazer um estrago Porque eu fui de base Eita cachorro Eu vim pro YouTube de quedão Mas na moral, se eu não desse a confiança ele não ia O cara já chegou dando um combo Cara, como que é isso? Porra, fudeu muito, velho O cara chegou combando o mato, velho Entendi nada Eu não passei o ar A tractar não estourou O jogo tá meio perigoso, rapaziada Caralho, o Lucian deu muito dano Tirou e tirou a troca Nossa, dinquedão Dinquedão já pulou Já foi de base Bom, sequelamos Mas está o Mac Vai entrar lá por trás Acabou Vamos com essezinho E é isso, rapaziada Não sei se eu ensinei alguma coisa, mano Mas foi um jogo raelo da hora Eu joguei tryhard Eu fiz tendo e não tomei gosto O early game foi easy O vídeo foi ok Eu dei um time todo, na real Deu uma trollada agora Mas foi bom pra caralho Isso aí, espero que vocês tenham gostado Já vem de likezada E chama no... Vou até botar meu ocrinhos aqui da... Valeu Tchau 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 Tchau